O que se tem visto nos últimos tempos aqui no Brasil? A gente tem visto que cada vez mais o empreendedor, o empresário, aquele que decide empreender, arriscar seu capital e o seu tempo, ele tem se tornado o vilão. E cada vez mais as pessoas, e principalmente o governo, tendem a caçar essas pessoas para que elas acabem contribuindo mais, de certa forma, na visão deles, para as pessoas. E aí, o que é que tem se visto muito? Quando você sai correndo atrás dessas pessoas e dificultando a forma que elas empreendem, dificultando a vida delas, elas tendem a ir embora. Então, quando elas vão embora, elas levam seu capital. E quando elas levam seu capital, o governo não fala isso para você, mas elas vão levar empregos que elas geram e emprego que elas poderiam gerar. Então, você acaba sendo prejudicado, nós acabamos sendo prejudicados, a economia acaba sendo prejudicada. E principalmente também os investimentos externos, que são as pessoas que vêm empreender aqui no país, elas acabam olhando e vendo, se o capital interno deles, essas pessoas que têm um capital estão fugindo de lá, por que eu vou arriscar o meu dinheiro num país desse? Por que eu vou gerar mais emprego para as pessoas, se eu vou ser taxado, se eu vou ser procurado para poder pagar mais? Então, infelizmente, a gente tem visto cada vez mais a economia indo para o saco. A gente, não falando sobre política, mas, infelizmente, esse governo atual, o governo do Lula, ele tenta priorizar, primeiro, colocar dinheiro no próprio bolso, no bolso das pessoas que são aliadas a ele, os políticos. Mas, ali, vende a lei uma falsa sensação que está, legislando, não, governando para os pobres. Mas isso não é uma realidade. De que forma você governaria para os pobres? Seria incentivando as pessoas a empreender, gerando benefícios para que elas gerassem empregos, porque o governo, ele não gera riqueza nenhuma, ele pega dinheiro dos nossos bolsos para poder distribuir. E, infelizmente, eles acabam distribuindo 50% para eles e os outros 50% acabam colocando a lei de forma direcionada para alguns públicos e algumas pessoas. E é importante a gente falar sobre isso, porque pegar o dinheiro do teu bolso, para essas pessoas administrarem, pessoas que muitas delas não terminaram no ensino médio, elas vão administrar bilhões, bilhões não, trilhões, na verdade, e, infelizmente, são tão péssimos administradores que estão quase quebrando o país. Eu acho que isso vem muito daquela cultura, uma cultura que vem crescendo cada vez mais, das pessoas quererem mais receber do que doar, do que doar o seu tempo, do que investir o seu tempo, do que produzir. Então, a gente vem de uma cultura no passado onde os nossos bisavós, tataravós, as nossas gerações anteriores, elas produziam. Eram agricultores, empreendedores, comerciantes, pessoas que tinham como missão produzir, produzir, ganhar dinheiro por conta própria, eram pessoas que mereciam ter o sucesso que tinham, corriam atrás. Tinha outras pessoas também, lógico, que trabalhavam para essas pessoas, mas os sonhos delas eram querer produzir, eram querer ter o mesmo capital, era correr atrás, era trabalhar. E hoje, a gente tem visto cada vez mais as pessoas crescendo com aquela mentalidade de receber, somente receber, não quer produzir. E isso tem se tornado cada vez mais frequente. E aí o governo vê isso uma oportunidade de ganhar votos, de dizer que vai aumentar os benefícios sociais para que essas pessoas votem neles, e eles fiquem ali no poder, mamando ali nas tetas do governo. E essas pessoas vão cada vez mais se tornando ali eternas dependentes ali de valores que são dos nossos bolsos. Então o governo acaba tirando de todo mundo, com aumento de preços de produtos, desincentivando a economia, então as coisas acabam ficando mais caras e acaba te dando ali uma mixaria para algumas pessoas que vivem de benefício e o restante acaba perdendo. Eu mesmo tenho até marcado ali para os próximos meses fazer uma revisão dos meus investimentos, porque não dá para investir num país que no futuro, no longo prazo, não tem futuro. porque cada vez mais vai ser retirado dos ricos e essas pessoas vão embora. E se essas pessoas forem embora, os produtores, a gente que trabalha para essas pessoas, a gente também tenta aqui, de alguma forma, produzir também, ser um empreendedor, mas um pequeno empreendedor, lógico, mas a gente também tenta produzir e gerar riqueza para outras pessoas, gerar emprego para outras pessoas. E o que vem na minha cabeça hoje? Será que faz sentido a gente permanecer aqui? Agora, eu quero até entrar em mais detalhes mais na frente, mas agora o Lula quer fazer uma taxação dos mais ricos, tirar de 15% a 10% dessas pessoas que ganham até 100 milhões de dólares, de reais por ano. Então, pensem comigo. Essas pessoas que têm muito dinheiro, elas vão para paraísios fiscais, vão pegar o seu dinheiro e vão fazer outras coisas. Tem grandes advogados que trabalham ali a favor delas ou pessoas ligadas à contabilidade, contadores, que vão encontrar uma forma de não pagar esses impostos. Depois o governo vai descer para 50 milhões, depois para 10 milhões, depois para 1 milhão, e depois vai pegar você. Ele vai pegar qualquer um que tenha dinheiro no bolso, porque o governo é dessa forma. Ele é tipo de governo que não olham para dentro do governo para poder reduzir gastos. Eles só olham para arrecadar, 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 arrecadar cada vez mais e te entregar péssimos serviços. Por quê? Eu não sou contra pagar imposto. O imposto, infelizmente, ele é negativo. É um imposto. A gente está te obrigando a pagar. Mas se a gente tivesse serviços de qualidade, de hospitais, se tivesse segurança, se tivesse alimentação de qualidade, se tivesse uma série de coisas que, na verdade, a alimentação não seria obrigatória. Na verdade, a alimentação fosse mais barata. Porque isso faz com que você tivesse estradas de qualidade. Então, esses serviços básicos que são por obrigação do governo federal, estadual e municipal, você não tem. Você não tem. Você é obrigado a pagar, se você quiser uma saúde de qualidade e ter uma atenção de que uma pessoa merece, você tem que pagar um hospital particular. Você tem que correr atrás e investir do teu próprio bolso de novo em coisas que você tem o imposto que é retirado para custear isso. Então, o pagar o imposto não está servindo. Não está servindo. Está servindo para encher o bolso do governo. para pagar hotéis de luxo que nenhum de nós vai poder nunca frequentar, mas que o governo frequenta para poder comprar novos aviões, para poder dar uma vida de rei para um metalúrgico. Para um cara que trabalhou até certo ponto da vida, mas entendeu que ele poderia ganhar em cima dos sonhos de outras pessoas. E aí, passa o dia e passo virando, a cada quatro anos sobe no palanque para poder enganar as pessoas e encher elas de sonhos que não vão ser cumpridas. Mas é isso. É difícil que a gente mude a mentalidade das pessoas, porque para aquele que recebe benefício não vai gostar muito desse vídeo, porque vai se sentir magoado. É lógico que tem pessoas que têm algumas incapacidades, têm algumas deficiências que impedem elas de produzir. E isso realmente precisa de um apoio, precisa de um benefício, precisa de um benefício, de um incentivo, mas algumas pessoas que recebem benefício somente por não trabalhar, não está certo. A gente poderia dar o benefício, mas da forma que a gente precisasse capacitar essa pessoa para ela poder trabalhar, encontrar emprego para essa pessoa, encontrar uma ocupação para essa pessoa. Não está certo pessoas que podem trabalhar e receber benefícios para o resto da vida. Elas podem receber um apoio ali, mas um apoio provisório condicionado a ela querer mudar de vida. e começar nas escolas. A gente precisa embutir esse conceito de empreendedor nas escolas para as crianças, mas isso aqui é assunto para um outro vídeo. Espero que tenha te ajudado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.